E o prêmio de hoje, meus amiguinhos, vai para... GABES! Por ser um idiota que mais jogou mais jogos.z na plataforma. Muito obrigado, muito obrigado. Eu tô completamente sem palavras, eu não sei o que dizer, cara. GABES! Oi? Você falou alguma coisa? Vai tomar em seu cu, amiginho. Bom, pra você que tá vendo este vídeo aqui neste exato momento, eu adianto pra vocês que hoje é uma data muito especial, porque além de eu ter ganhado aquele prêmio por ser o idiota que mais jogou jogo.z na face do planeta, a terra da galáxia da humanidade, recentemente eu acabei recebendo um dos presentes mais inesperados e mais fofos que eu já recebi em toda a minha vida. Eu posso dizer com toda certeza desse mundo que os inscritos desse canal não tem limites, tá ligado? E sempre que eles me mandam algum tipo de fanart, algum tipo de jogo, alguma coisa relacionada ao canal pra mostrar que eles se importam, pra mostrar o carinho deles pelo canal, eu fico extremamente agradecido e extremamente emocionado também. E até hoje fizeram já diversos games, diversas fanartes, diversas coisas pra minha pessoa e algumas delas eu cheguei até a jogar no canal, outras ainda não. Estou aguardando uma data específica pra isso. De qualquer maneira, o que eu falo pra essas pessoas e o que eu volto a reforçar aqui em vídeo é muito obrigado. De coração, muito obrigado pra todos vocês, por todas as coisas que vocês fazem aí pela minha pessoa e por amor aqui ao canal, tá? De verdade, isso é muito importante pra mim. E hoje tivemos mais um presente bem interessante que eu queria muito mostrar aqui pra vocês porque eu fiquei de cara, tá ligado? Muito que bem, um inscrito nosso aqui chamado Sam LRC, que eu já conheço de longa data aqui inclusive, estava produzindo um projeto pra gente que eu não fazia ideia que se trata exatamente de um jogo chamado Gabriel.ez. E bom, como vocês já podem imaginar, se trata de um game da minha pessoa. Infelizmente, por motivos pessoais, ele não vai conseguir dar continuidade nesse projeto, tá? Isso aqui ele já deixou bem claro pra mim. O que honestamente é uma pena porque, brother, quando eu dei uma olhada nas screenshots desse jogo, o meu olho literalmente brilhou, tá ligado? É a coisa mais linda dessa humanidade, véi. Só que antes dele paralisar o projeto por completo, ele decidiu pegar tudo o que ele já havia feito a respeito do jogo, comprimir numa demo e disponibilizar não só para mim, para que todos vocês possam jogar e descobrir diversos segredos aí na parada, tá? Então, os links estão aqui na descrição, tanto desse jogo dele, quanto do próprio canal do Sam, tá? Que inclusive ele faz umas músicas bem legais, vai dar uma moral pro cara porque ele merece pra caralho. O trabalho que ele fez nisso aqui não tá escrito, tá ligado? Foi absurdo, mano. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ver neste exato momento do que se trata esse Gabriel.ez, se o jogo é bom, se o jogo é foda, se o jogo é jumpscare atrás de jumpscare, ou se o jogo vai acabar com a minha sanidade mental também, igual aqueles jogos russo.ez, tá ligado? De qualquer maneira, meu nobre, muito obrigado de coração pelo presente. Foi um puta presente especial pra mim. Eu amei de paixão, tá ligado? E eu estou muito empolgado para apresentar este game aqui em primeira mão pra vocês e também saber o que vocês estão achando do game, tá? Afinal de contas, vai que algum dia ele acaba se animando e terminando esse projeto que, honestamente, pra mim tá totalmente promissor e foda, tá ligado? E olha que eu nem joguei a parada ainda. Só pelas screenshots e pelos vídeos eu falei, caralho, isso aqui tá fenomenal, mano. Enfim, antes de partirmos pro vídeo, eu vou pedir pra você dar aquela força bacana nesse vídeo aqui, tá bom? Então já deixa o like maroto antes que você se esqueça aí, é menos de um segundo de duração, beleza? Pra você dar aquela moral bacana. E também pro YouTube ajudar aí na divulgação do vídeo do mesmo e também na divulgação do canal. E se você curte o nosso trabalho e ainda não está inscrito por algum motivo, se inscreva aqui que a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre asparada.ez, tá ligado? Dito isso, eu devo dizer que eu estou extremamente empolgado e extremamente curioso. Então, vamos dar uma olhada no game. Muito que bem, o jogo já está aberto aqui. Obviamente, ele está em português do Brasil, então vai ficar bem tranquilo aí pra gente ler as paradas e pra gente pegar todas as referências e easter eggs do bagulho, beleza? Bom, pressione qualquer tecla pra continuar. Vamos continuar então. Se você estiver fazendo live ou gravando o jogo, é recomendável que você grave em desktop. Ok. Bom, como o próprio Sam solicitou, estou gravando em desktop neste exato momento. Eu imagino que seja porque o jogo vai acabar mudando de dimensão uma hora ou outra, eu não tenho certeza. Não sei se esse jogo é muito grande, tá ligado? Mas a gente vai jogar uma boa porção dele neste vídeo aqui, tá? Ok, já estou gravando desktop, apesar de vocês estarem vendo só o jogo por enquanto, então vamos lá. Este jogo é baseado no canal Strongstar Productions, Gabs. O jogo contém fortes referências e piadas internas sobre o canal. Então eu já vou adorar ver isso aqui, tá ligado? Mano, ó, pra vocês terem uma noção, eu vou mostrar pra vocês na tela agora, mas até conquista esse jogo tem, inclusive tem até a conquista do Nabaixa, que eu amei, tá ligado? Porque pra quem não sabe, o Nabaixa era um podcast aí que eu fiz junto com vários outros amigos há mais ou menos um ano atrás, e que infelizmente eu acabei tendo que sair do projeto porque, enfim, não tinha tempo essas coisas, mas é um projeto muito especial pra mim. E, cara, eu amei, tá ligado? Tô muito curioso pra ver as paradas internas que tem aqui. Pra quem é novo no canal, o nome antigo do meu canal era Strongstar Productions, tá? Eu mudei pra Gabs porque era mais prático, e desde então o canal virou um canal genérico aí que vocês tanto amam, tá ligado? Então recomendo você assistir algumas lives e vídeos para poderem entender as referências e piadas do jogo. Garanto que você não vai se arrepender, é muito bom. Top. Gostei, gostei da propaganda. E o jogo contém barulhos altos, luzes rápidas e piscando agora em 2D e muita EXELÊNCIA. Ah, EXELÊNCIA. Nível top de EXELÊNCIA. Então esteja avisado. Ok, estou avisado. Já aumentei o jogo aqui. Eu não posso ficar brincando muito com o volume porque vocês viram o que aconteceu da última vez, né? Quando eu joguei aquele jogo bizarro lá do Sonic, tá ligado? Aliás, acho que você precisa de um tutorial pra aprender a jogar o jogo. Sim, isso seria... Caralho, mano. Caralho, caralho, velho. Mano, olha esses sons, velho. Olha essa música. Caralho. Ô, já fiquei arrepiado, mano. Olá. Antes de você começar a jogar, é recomendado que você jogue o tutorial para aprender a jogabilidade, controles, etc. Pressione X para prosseguir. Ah, aliás, temos suporte para controle. Caralho, dá pra jogar no controle, velho. Para jogar com o controle, aperte F6. Para voltar a jogar no teclado, aperte F5. Que da hora. Enfim, usa as setas do teclado ou de pede do seu controle para se mover do lado esquerdo e do lado direito. Mano, estamos jogando. Gabriel, o que é isso? É sangue? É bolha de sangue, velho? Bom, estou jogando no teclado, até porque eu não sabia que dava pra jogar no controle. Isso é novidade pra mim. Mas quem quiser, fica à vontade. Joga no controle, tá ligado? Use Z no teclado para pular ou círculo no controle. Ok. Ahn... Vou pular aqui. Caralho, velho! Eu viro a bolinha, mano! Eu viro a bolinha, velho! O Gabs.tz vira a bolinha igual o Sonic. Use X do teclado ou do controle para interagir com pessoas, objetos e entidades. Interessante. Para ser honesto, eu queria colocar o comando de ENTERAGIR na tecla E, mas preferi fazer os controles melhores. Ô, já achei genial a referência, tá ligado? Ô, na real, sabe o que isso aqui tá me lembrando, cara? Tá me lembrando muito o jogo do Angry Viral Game Nerd, que é um puta jogo que eu admiro pra caralho, velho, de um youtuber que, mano, tá de longa data aí, tá ligado? Foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a acompanhar lá em 2006, tá ligado? Que excelência! Você não acha? Enquanto você estiver andando, aperta, segura o SHIFT no teclado, o R1 no controle para correr. SHIFT RUN, né? Basicão, meu nobre. Caralho, dá pra... Olha, eu virei o flash... Droga, do nada, parece um ponto exelante. Exelante. Você pode matá-lo para mim? Olha, atualmente você tem um facão em mãos. Um facão, velho! Acredita que eu dei um facão! Você achou mesmo que a gente ia ficar sem o facão? Olha que coisa bonita! Esse aqui é o nosso facão, ó. O bagulho é tão sofrido que é cheio de fita durex e fita aqui pra segurar, porque ele abriu, ele virou uma borboleta a porra do facão, tá ligado? Atualmente você tem um facão em mãos. Porém, apenas nesse tutorial por enquanto. Você vai receber o seu facão novamente quando se aprofundar mais no progresso do jogo. Ok, justo. SHIFT, ok. Mas, então, use esse no teclado ou triângulo no controle para atacar com o facão. Você precisa estar perto do inimigo para matá-lo. Você também pode matar inimigos pulando em cima deles. Ah, que legal! Vamos ver o fogão. Nossa! Caralho! Explodiu o Poder Zelândia! Olha! Cara, virou um serial killerzinho, mano. Ô, mano, vai tomar no cu. Isso aqui tá muito bem feito, cara. Isso aqui tá muito bem feito. Vai se foder, cara. Tá. Olha, temos caixas aqui. Você pode pular por cima delas também ou usar o facão para quebrá-las. Ok. Nas caixas podem vir três coisas aleatórias, como vida extra, mais dez gotas ou escudo protetor. Então, realmente é gota de sangue, tá ligado? É tipo o DBD, tá ligado? Ah, peguei umas gotinhas. Ah, escudinho! Peguei um escudinho maroto. Ah, não. Ah, 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 ah! Nova conquista, busquem conhecimento com a foto do vovô Balatensa. Vai se foder, jogo. Que maravilhoso. Bom, acho que é isso. Você já aprendeu tudo. Top, velho. Porém, dá algumas coisas novas que você vai ver pela frente. Então... Eu acabei, acho que, esqui para não se querer, mas enfim. Que lindo, cara. Ah, isso aqui é o volume, velho. Mano, eu tô chocado, velho. Tá, temos duas opções. Temos novo jogo e continuar... Mano... Oh, vai se foder, mano. Vai se foder. Vou começar a ficar emocionado. Vou começar a chorar aqui com essa porra, porque tá muito bem feita. Ah, não. Essas fotos... Vai se foder, velho. Mano, isso tá muito bem feito, cara. Isso tá absurdo, brother. Modo mais... Vamos lá. Modo noob. Modo mais fácil do jogo. Você tem nove vidas e os inimigos dão menos dano. Modo normal. Perfeito para quem já sabe jogar. Tem cinco vidas e os inimigos dão mais dano. Modo facão. Modo facão. Modo facão. Modo mais difícil que vai te fazer tirar o facão. Não, meu facão já tá aqui. Já tá aqui, velho. Brinca, não. Três vidas mais dano. Modo realista. Apenas uma vida, duas chances, sem gotas e sem caixas. Morreu, receta. Adorei a referência. Bom, vamos no modo noob. Eu nunca joguei isso aqui, né, velho? Eu sei que é o meu jogo. Mas vamos no modo noob, porque vocês sabem, né? Eu sou o melhor jogador de ponto EZ da fase da humanidade. Então vamos lá. É 22 de outubro de 2011. Faz alguns meses que continuo trabalhando como detetive, onde minha tarefa era procurar pistas, analisar e após esse processo executar. Era meio que um trabalho duro, tenso e misterioso. Cada denúncia, sim, alguma prova ou certeza de tal acontecimento era direcionado pra mim. Isso começou a ficar frustrante após saber que a delegacia não procura 20% das pistas que eu procuro. Porém, eu não podia falar nada, senão eu era demitido. E esse era o único emprego que eu tinha e que, apesar da frustração, eu gostava. É legal que tem um tapete do Kirby no chão, todo sugurmitado. E tem a máscara do Shrek em cima do PC, tá ligado? Não sei se vocês estão vendo ali. Mas tem o Tails Doll do lado do monitor. Isso aqui é bem adequado, porque eu tenho o Tails Doll agora aqui. Mas não era apenas como detetive que minha vida se baseia sobre. Eu também tinha um canal no YouTube que tinha participação de um amigo meu. Ai, o Alex! O canal é nomeado como PSX, PS2 e PS3, onde eu costumava gravar gameplays, long plays, usando uma câmera que gravava até lá da TV. E isso é verídico. Quem quiser saber, procura o nome desse canal no YouTube que vocês vão ver lá. Meus primeiros vídeos eu gravava com os caras, com a porra do celular, gravando a TV, tá ligado? Eu gravava com o Alex, com o Kevin, era muito bom, velho. Era bem mais divertido jogar e gravar aquela jogatina. Direi que é bem melhor do que beber para esquecer problemas. E também é mais divertido que o meu trabalho, que, meu Deus, cara, cada nãoça bizarra que eu não acreditava em certos casos. Mas, infelizmente, era real. É, vocês não sabiam que eu sou um detetive secreto, né? Desculpa! Desculpa o spoiler, tá ligado? Não era para vocês saberem agora. Ultimamente, estava com umas ideias de projetos na mente. Bem, hoje eu vou receber a última denúncia dessa semana. Não irei questionar nada, apenas vou para o escritório. Caralho, essa música! Mano, que da hora, velho. Vocês viram que apareceu todo o hub ali, tá ligado? Ah, é verdade, eu não tenho facão ainda. Vamos dar uma olhada. Usuário samlrcreal. Usuário logado. Notas recentes. Eu não sei porque eu continuo aqui, to be honest. Eu recebo quase nenhum trabalho aqui e todo mundo aqui me chama de preguiçoso ou irresponsável. Será que um dia eles vão parar de ser tão incompetentes? Estou de saco cheio de ser julgado toda hora sem ninguém ao menos ter alguma noção do que ser que eu sou. Do ser que eu sou. Mano, qualquer coisa, velho. Pega o facão, mostra para eles e fala, ó, isso aqui, ó, tudo na sua bunda, filho da puta. Para de encher meu saco, me deixa fazer meus jobs, carai. Vai se fuder? Usan é o criador do jogo, obviamente, né? Ou talvez eu seja o incompetente afinal. Não sei, eu surto toda hora que penso nisso. Mas eu estou preocupado mesmo é com o Gabriel. A tarefa dele parece que não vende coisa boa. O local mesmo já é muito estranho. Será que o chefe quer o Gabriel morto? Não faz sentido ele querer matar o melhor detetive daqui. Isso me lembrou Killer Bean um pouco, hein? Não sei se é uma referência. Gabriel Azevedo San é o usuário. Usuário logado. Tarefa é investigar um computador perdido. Status pendente. Carinha triste. Mano, essa música, velho. Ah! Sério? 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 Smiley Dog? Smiley Dog? Smiley Dog? Vai tomar no cu. Ok, começamos bem. Suspiro lá... Ah, lavamos nós de novo. Ai, lavamos nós de novo. Ótimo, você chegou. Eu vou fazer as falas dos personagens mesmo. Ótimo, você chegou. Bem, a denúncia agora vai ser um pouco virtual. Basicamente você terá que procurar pistas pela internet. Pelo menos posso fazer aqui mesmo, né? Ahn... Não. Você tem que ir para uma residência abandonada próxima daqui que tem um dispositivo especial para essa ocasião. Você pelo menos pode escrever o que poderia ser isso? Não preciso. Não preciso. O trabalho não é meu. Você tem que ir lá. Por que essa gente tem que ser assim? Tanto faz. Vou indo. Valeu, falou, seu otário. Opa! Você sabe que você não pode trabalhar com esse chapéu. Foda-se! Mas... Tira isso agora! Não é adequado para o trabalho. É esse tipo de trabalho que eu quitei na minha vida, tá ligado? Ah! Hum... Ai, que triste, velho. Oi? Cabelinho curtinho, velho. Nessa época eu tava com o cabelo curto. Agora, meu cabelo, velho, tá batendo aqui, tá ligado? Se bem que logo menos vocês vão ver essa situação mudar um pouquinho. Mas enfim. Vamos continuar então. Droga! Eu vou matar esse desgraçado. Eu quero meu chapéu sônico. O que você tá esperando? Ok. Não tem nada aqui na porta. Opa! Opa! Achei um segredo aqui. Calma. Ou não? Não é segredo. Ué. Será que é alguma coisa que era para ser um segredo? Achei uma passagem aqui, velho. E esse meme? E esse meme? Qual é desse meme aí, meu nobre? Porra! Vamos prosseguir aqui. É, não tem nada pra cá. Eu acho que lá era pra ter alguma espécie de passagem secreta, algum segredo. Mas ele, infelizmente, não chegou a colocar ainda. Eu acho, né? Posso ter feito merda. Denúncia virtual, hã? Parece que vai ser mais assustador do que eu estou pensando. Será? Já teve o smiley dog na porra do PC do escritório. Você acha mesmo que vai ser de boas? Aquele arrombado falou que seria próximo de lá. Parece até uma eternidade. Vou tentar escutar algo enquanto isso. A música do final ruim do Sonic 2 Master System, velho. Que música da... Olha que da hora, velho, essa atmosfera do bagulho. É bem eu no carro. Eu escuto todas essas músicas aí, tá ligado? Música de Sonic, música de jogo. É bem eu, velho. Criado por Sam L... Mano, pelo amor de Deus, velho. Mano, eu nunca te pedi nada, velho. Continua esse projeto. Mano, continua esse projeto, velho. Ele tá tão foda. Eu mal comecei a jogar o bagulho, velho. Por favor, Sam. Você fez um trabalho espetacular aqui, cara. Na moral, mano. Tá muito foda. Sprites e músicas por Metal Bear. Vou tomar uma água aqui que eu já fiquei com calor. Eu acho que o Metal Bear eu também conheço... Que porra é essa? A música começou a ficar totalmente distorcida, tá ligado? Cacete. Só sei que esse player do carro tá bugado. Mano, quando é assim eu meto a porrada que resolve rapidinho, velho. Ou resolve, ou tem que comprar outro no mês seguinte. Mas enfim, tem uma chance aí, né? Tá, o player tá bugado. Cheguei. E no melhor lugar possível. No meio do nada! E pra um lugar que tá no meio do nada, isso parece um pouco suspeito e assustador. Me pergunto se eu realmente deveria entrar aí, mas é a última denúncia, então... Caralho. O TG, velho! O TG tá no jogo, cara! Esse cara me parece familiar GT. Saiu do projeto, mas qual projeto? E mais detalhe... Isso aí é uma referencial na baixa, porque o TG saiu do projeto e isso virou meme, tá ligado? Que bonitinho, velho. Vamos ler tudo aqui. Eu quero interagir com tudo. Vamos ver. Opa! Ah não, esse aqui é do TG também. É tudo do TG aqui. Ok, vamos prosseguir. Opa! Entendi! No alto cancelado. Desaparece integrantes no no alto. Provável cancelamento do projeto no alto. O que que é o no alto? É um canal que fizeram, tá ligado? Que era basicamente o na baixa, só que ao contrário. Todas as lives eram ao contrário. Era isso, tá ligado? Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Vamos ver o que que tem aqui. Interagir, Gabs? Ah, tá. Ok, a mesma coisa. Ah, legal. Às vezes eu tenho que pular pra, tipo, interagir com o bagulho, tá ligado? Ok. Tem uma caixa aqui que eu vou quebrar. Ai, que da hora. Que satisfatório esse efeito sonoro. Tem umas coisinhas ali, mas eu não consigo acessar ainda. Então, vamos entrar aqui. Não tem maçaneta, então não posso abrir. Pera, também não tem porta. Cara, quem vai deixar isso aqui? Não sei. Só sei que eu não resisto ao chapéuzinho do Sonic. Obrigado! Bora. Agora sim. Agora não está conversando, mano. Caralho, que atmosfera foda. Vai estar um pouquinho escuro, mas eu ainda estou conseguindo ver tudo de boa. Cuidado! Plataformas com alto risco de acidentes. Qualquer pessoa que vier por aqui é importante se retirar imediatamente. Ah, então eu fui chamado pra cá e não vou ter que voltar pra casa pra nada. Então vou ter que arriscar. Parece que vou ter que cruzar minha velocidade em algumas dessas plataformas. Parece muito longe. Mas não são tão difíceis. Ok. Vamos lá, então. Vamos pular aqui. Pular aqui. Pular aqui. Ah, espinho! Espinho. 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 Caralho. Virou Kaizo. Virou Kaizo. Pronto. Passei. Passei de primeira. Zero death, zero hits. Tá ligado? O que eu tenho que fazer aqui agora? Será que tem que pular por cima? Gabs is dead. Gabs perdeu a missão, tá ligado? Gabs perdeu a missão completamente, tá ligado? Gabs perdeu o controle. Perdeu o limite das coisas, velho. Ui! Uh! 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 Tá, aqui eu tenho que pular bem... Eu acho melhor eu pular no espinho, né? Porque eu tô no bando do meu próprio jogo. Eu acho que eu vou pular no espinho. Eu vou tomar aquele dano, tá ligado? Mas eu vou pular direto ainda assim, tá ligado? Pelo menos é mais seguro do que tentar pular de uma vez só, velho. Pô, quem que fez o design? Quem que fez o layout disso aqui, mano? Parece o pedreiro que fez a pó das obras aqui em casa tudo torto, mano. O maluco fez um half pipe na sala, no chão, tá ligado? Porra. Nice. Vambora, vambora. Ah... Tá, tem que pular mais aqui. Ah! Caralho! Ah! Tem botões aqui! Tem botões! Ah, isso aqui parece ser um puzzle, hein? Peraí. Calma. Yes! Caralho! Parece o Igor 3, cara. Caralho! Até que me orgulho de ser detetivo por ter passado por tudo isso. É, realmente. Fui bem. Tem algo muito estranho nessa residência. Tem muita segurança que pode matar muita gente. É, tanto que eu morri três vezes, né? Ainda bem que eu tenho o poder do diamante.ez Pra sobreviver dessa bosta aqui. Ok, vamos prosseguir então. Vamos ver o que tem de errado com aqui. Opa! Caralho! Uma sala solitária com a porra do PC, velho. E nada mais, tá ligado? Por que tem um X aqui em cima? Eu acho que eu buguei o jogo. Ah, não! Eu buguei o jogo. Merda! Ah! O quê? Como se um simples erro parasse nossa diversão. O quê? Positivo. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não. Não! 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 Meu Deus! Meu Deus Meu Deus do céu Eu descobri a porra de um segredo.ez, velho Eu tô sem palavras Ai, caralho Caralho, que porra é essa? Onde que eu tô, velho? Peraí, eu morri? O que aconteceu comigo? Tinha mais coisa Ah, eu não posso pegar essas bostas Ou posso? Eu não sei onde eu tô Eu acho que eu buguei Eu acho que agora eu real buguei o jogo Mas que caralho, velho Putz, será que eu buguei agora, velho? DG de sair para o menu O progresso da fase não é salvado É, não tem muito o que eu posso fazer Eu acho que eu realmente buguei ali, tá ligado? Eu acho, né? Ah, voltei pra cá Nice, ok Menos mal Então, eu acho que isso aqui Isso aqui é parecido com aquele jogo do Suicide Mouse, tá ligado? Que eu tenho que pular por cima dos bagulhos Eu não posso pegar essas moedas, tá ligado? Faz sentido, né? Ai, caralho Tô me indo Pera aí Se eu pegar muitas eu morro Eu tenho que passar por cima de todas Opa Dropei Ok Por enquanto eu tô me indo bem Se eu tô me... Oh, se vier um jumpscare eu vou gritar Ai! Que porra é essa, caralho? Que porra é essa? Ah, não sei Eu não sei o que era Mas eu sei que explodiu Ponto Explodiu Ai, ai, ai Que isso? Ai, ai Hã? Pois é, galera Eu não esperava que essa fangame fosse explodir tanto a minha cabeça Como está explodindo, tá ligado? Honestamente, eu achava que se tratava de uma fangame muito mais curtinha Porém, tem muito jogo pela frente ainda E é exatamente por isso que eu decidi separar este jogo em partes aqui, tudo bem? E conforme as coisas forem avançando mais e mais A gente vai saber se conseguiríamos adquirir todas as respostas que precisamos Para as bizarris que estão acontecendo neste game aqui Mas enfim, galera Esta foi a primeira parte de Gabriel.iz Provavelmente a melhor fangame que eu já vi na minha vida, tá ligado? Sem sombrar de dúvidas Até porque é o melhor protagonista também Diga-se de passagem, né? Ai! Filha da puta, eu bati com o ladrão Bom, e vocês que viram este vídeo até o presente momento Vocês estão curtindo essa fangame? O que vocês estão achando? Está explodindo a cabeça de vocês assim como está explodindo a minha também? Então não se esqueça de dar aquela força Pro nosso querido Sam, que foi o criador dessa parada, tá? Novamente, o canal dele está aqui embaixo na descrição, tá? Ele faz umas músicas bem bacanas lá Então vão acompanhar ele Vão dar uma força pra ele E novamente, o link pra download está aqui na descrição Se vocês quiserem jogar e zerar o jogo por si só Antes de vocês verem as outras partes aqui no canal Fiquem à vontade Porque eu realmente preciso saber o que esperar, tá ligado? Dito isso, galera Novamente, se vocês curtiram este vídeo Não se esqueçam de dar aquela força marota lá Que ajuda bastante na divulgação do canal, beleza? E se inscreva no canal também Que aqui a gente traz tudo e mais um pouco Sobre qualquer coisa, tá? Dito isso Eu vou me inscrevendo por aqui Muito obrigado mais uma vez E é isso aí, galera Falou, até o próximo vídeo E... Tchau! 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 Tchau!